Saravão Banda! Saravão Banda! Saravão Banda! Saravão Banda! Repetiu a luz divina Em todo o céu esplendor É do reino de Oxalá Onde há paz e amor Luz que refletiu na terra Luz que refletiu no mar Luz que veio dar o andar Para tudo iluminar Um banda é paz e amor Um mundo cheio de luz É força que nos dá vida E a grandeza dos fundos Avante, filhos de fé Como a nossa lei não há Levando ao mundo inteiro A bandeira de Oxalá Repetiu a luz divina Em todo o céu esplendor É do reino de Oxalá Onde há paz e amor Luz que refletiu na terra Luz que refletiu no mar Luz que veio dar o andar Para tudo iluminar Luz que refletiu no mar Um banda é paz e amor Um mundo cheio de luz É força que refletiu no mar É força que nos dá vida E a grandeza nos conduz Avante, filhos de fé Como a nossa lei não há Levando ao mundo inteiro A bandeira que Oxalá A bandeira que Oxalá Obrigado.